Fala galera, beleza? Maico aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Hoje pra gente continuar falando do concurso aí de Embu das Arcas, tá? Hoje eu vou falar com vocês sobre hospedagem e também sobre a direção veicular que eu prometi no último vídeo que eu ia buscar informação e ia trazer pra vocês. Pois bem, trouxe a informação no vídeo de hoje, beleza? Mas antes da gente continuar, galera, já deixa aquele like aqui no canal, nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal pra dar aquela força, beleza? Vamos chegar aí a 100 mil inscritos, só falta aí 96 mil pra gente chegar a 100 mil. Então dá aquela força, logo logo vai ter uma plaquinha aqui de 100 mil aqui. Valeu? Tamo junto, galera. E segue também lá no Instagram, galera. O tá aparecendo aí na sua tela, o Instagram, também tá o link, tá aqui na descrição. E é isso aí. Tamo junto, beleza? Então vamos lá, bora pro vídeo. Então vamos lá, galera. Tô com a minha tela aberta aqui, ó. Só reforçando pra vocês. Se inscrevam no canal, tá aqui o canal, galera. Tem quase 400 vídeos aqui no canal já, ó. Mas com esse aqui vai ser o 397, né? Com esse que eu tô gravando, que eu ainda não publiquei. Então vai faltar aí 3 videozinhos aí para 400 vídeos no canal. Valeu, galera. Dá aquela força, se inscreve aí no canal, que você será muito bem-vindo aqui. Beleza? Galera, é o seguinte. Hoje a gente vai falar sobre hospedagem. Por que hospedagem? Eu, quando estava fazendo concurso, né? Eu sou do Paraná, pra quem não me conhece. Eu vim do Paraná, hoje estou morando em São Paulo. E eu viajei pra... Viajei... A cidade que eu mais viajei foi o estado, né? Foi São Paulo. Também viajei pra Minas Gerais e Santa Catarina. Partindo do Paraná, tá? Aqui em São Paulo foram vários concursos. E Santa Catarina e Minas Gerais foi apenas um concurso em cada estado. Mas, sempre quando eu ia viajar, a preocupação era pegar um local adequado pra se instalar, né? Pegar um hotel, pousada, hostel, quarto, seja lá qual for a acomodação. Mas que seja boa, galera. Beleza? Não precisa pegar qualquer muquifo aí, qualquer portinha aí pra você dormir. Você tem que empresar também pela sua segurança, beleza? Começa, ah, eu quero mais barato, mas também vou lá fazer a prova e vou... E vou ser roubado, principalmente aqui em São Paulo, né? Entendeu? Vai pegar qualquer lugar aí que não tem segurança nenhuma. Entra quem quer, dorme quem quer. Entendeu? Valores muito acessíveis. Então, às vezes o barato sai caro. Beleza? Então, vamos lá. Primeira dica aqui pra vocês deste vídeo. Provavelmente, alguns, né? Alguns aí sempre estão em grupos do concurso. Eu não fico mais em grupo. Estou evitando essa parte de grupo aí por alguns motivos. Mas, quando você está no grupo do concurso, procure pessoas que são da mesma região que você ou do mesmo estado, pelo menos, que irão viajar pra São Paulo pra fazer a prova de Embu das Artes, certo? Por quê? Você pegando mais pessoas, às vezes você pode alugar um apartamento. Você que não conhece as pessoas e tal, né? Mas, né? Você pode estar ou indo de carro pra dividir custos, que foi o que eu fiz várias e várias vezes, tá? Teve uma situação só que foi pra Santa Catarina que a gente alugou um carro, né? E fomos em três e dividimos todos os custos. Às vezes sai mais em conta ou mais viável do que ir de ônibus, tá? Dependendo de onde você mora, fazer isso aí sai mais barato ou ir de carro, né? Ou vocês também se combinar de ficar no mesmo local, certo? Como vocês vão pra fazer a prova juntos, às vezes no mesmo local também de aplicação de prova, vocês podem se hospedar no mesmo local e se ajudar na pesquisa, no preço e tal, um reserva e tal, pá. Então, essa é a primeira dica, beleza? A segunda, galera, que eu quero falar pra vocês é sobre a localização, tá? E é, eu já deixei até aberto aqui, ó, me acompanha aqui na tela o site aqui, ó, do Booking, né? Aqui, ó, eu filtrei aqui em Bull, dia 2 e 3, sábado e domingo, a nossa prova aí é dia 3 de novembro, né? Dia 2 e 3 de novembro, um adulto, tá? Vejo que só o primeiro aqui, ó, você tem que ver também o endereço, né? Ó, 3,9 km do centro, 72 reais essa brejo encantado aqui, tá? Não tô fazendo propaganda aqui do Booking, tá? Não tô fazendo propaganda em nenhuma hospedagem aqui, apenas para a gente ver valores, tá? Peguei um site aqui qualquer de exemplo. Ó, só o primeiro aqui que é 72, depois 147, 190, 250, então, valores aqui um pouco elevado. Agora, temos esse outro filtro aqui, ó, de Santana. O que que é Santana? Santana é o bairro da rodoviária ali do Tietê, tá? No município de São Paulo, já é o município vizinho de Imbu das Artes. Esse outro filtro aqui é lá em Imbu mesmo, tá? A cidade de Imbu. Agora, esse filtro aqui já é no bairro de Santana, né? São Paulo é muito grande, se colocar São Paulo aqui, aparece de todos os cantos. Então, eu coloquei aqui, bairro Santana, apareceu 82 acomodações. E algumas aqui que eu vou indicar para você, é as que eu já fiquei, que são duas, tá? Eu não vou indicar nenhuma que eu nunca fiquei, porque, né, porque eu não conheço e tal, mas vou falar das que eu conheço, beleza? Ó, a primeira aqui já começa em 29, a outra já começava em 70, tá? Esse aqui, 30, mais 30. Esse daqui de 30, galera, eu vou falar para vocês. Tá vendo aqui, é uma triliche aqui, nessa foto, tá? Esse 30 reais você aluga só a cama, tá? Só que nem vou alugar, você alugou lá um lugar assim, só a primeira aqui que é sua, entendeu? Aí, tipo, é um quarto compartilhado. Por exemplo, ah, um quarto ali tem essas três camas. Três pessoas pagam 30 reais, ó, até aqui, tá aqui no anúncio, tá escrito aqui, ó. Restam cinco camas por esse preço. Então, você, opa, você aluga somente a cama, beleza, galera? Então, é um quarto compartilhado que você aluga a sua cama. Você vem e dorme aqui. Então, e outras pessoas que você nem conhece vão dormir no mesmo quarto com você. Em outras camas, a pessoa ronca, às vezes a pessoa tá fedida, não tomou banho, não tem noção nenhuma, entendeu? Você pode pegar de tudo ali no mesmo quarto, certo? Né, mas pra quem tá com o orçamento meio apertado, né, é o que tem. Mas eu não gosto muito desse modelo aqui. Já fiquei, já fiquei num quarto assim, tá? Mas não gostei muito e fiquei, acho que, fiquei por duas vezes assim. Daí, dei, não fiquei mais outras vezes, nunca mais fiquei nesse quarto aí, beleza? O primeiro foi sem novidade, tal, bacana, tá? Mas o segundo já não gostei muito, tal, né? Peguei umas pessoas lá meio, né, sem noção e tal, fazendo barulho de noite, pá, celular, celular, não tem fone de ouvido, né, a pessoa não tem... Você pode pegar, por exemplo, se quer dormir, se tá cansado, vai fazer prova no outro dia e a galera lá tá vendo o videozinho no Instagram, tá vendo o Tik Tok, escutando muito no celular, não tem respeito nenhum com a outra pessoa que tá dormindo, certo? Então, você pode acontecer disso, tá? Dei, a pessoa também acende a luz, ou a pessoa sai, tipo, cada um vai dormir de um horário, né? Então, pode acontecer isso aí. Isso é uma das coisas. Isso é uma das coisas que pode acontecer no parque. Então, eu não fiquei, eu fiquei duas vezes assim. A primeira foi ser novidade. Ah, vou fazer de novo, né? Aí, quando eu vim, aluguei assim de novo. Daí, na segunda, eu já não gostei muito com as pessoas que estavam lá. Não pego mais nesse modelo. Só pra vocês entenderem, tá? Aqui em São Paulo tem muito isso aí. Se aluga, tem aluguel por quarto, que eu já aluguei também um quarto, né? E já aluguei também esses por cama aí. Se aluga a cama. O quarto, galera, é mais sem novidade, entendeu? Você aluga um quarto fechado. Às vezes, o quarto ali, tipo, tem três camas, quatro camas. Aí, volta pra aquela primeira dica que eu falei. Você reúne as pessoas que vão fazer o concurso junto com você. E vocês combinam de alugar esse mesmo quarto, certo? Um lá vai lá, aluga o quarto. Por exemplo, aluga um quarto lá grande com cinco camas. Aí, você pega mais quatro amigos lá, conhecidos, que vão também fazer a prova. E ficam os cinco aí no mesmo quarto, certo? Então, isso aí já é sem novidade. Porque vocês cinco ali estão com o mesmo objetivo. Vocês cinco vão dormir no mesmo horário. Ou os cinco vão ficar estudando ali no mesmo quarto, certo? Mas também pode vir barulhos externos. Isso aí é normal. Tanto em hotel, também na rua, né? Dependendo da localização aí. E, geralmente, locais que aluga só a cama e que aluga só o quarto, não tem estacionamento. Certo? Já um hotel mesmo, às vezes, tem estacionamento. Então, se você for de carro, aí já só em hotel mesmo. Hostel. Tudo que é escrito hostel aqui, ó. Hostel, hostel ou pousada. É... Ou é cama. É quarto compartilhado, né? Ou você aluga só a cama ou você aluga o quarto. Fechou? Aí, galera. Tem uns aqui, ó. Tem vários, vários preços aqui. E eu vou indicar pra vocês esse daqui, ó. Ó. Esse daqui eu já fiquei lá, tá? É... Eu recomendo, ó. Só colocar no Google aí. I&B Hostel. E ligar, falar direto com o pessoal lá. Tá? Não, aluga. Porque eu quero dizer aqui, sai um pouquinho mais caro. Se você ligar lá, já está um pouquinho mais barato. A última vez que eu fiquei lá, eu paguei... Era R$ 60,00 o quarto compartilhado, daquele mesmo esquema da cama. E R$ 80,00 um quarto individual, que só fica só você. Beleza? Na verdade, é o mesmo quarto. Tanto compartilhado como individual, é o mesmo quarto. Nesse local aí, é o mesmo quarto. Qual que é a diferença? É que quando você aluga individual, eles colocam só você no quarto. Eles não alugam... Por exemplo, assim, eu aluguei uma vez individual e tinha quatro camas. Só que eu aluguei individual. Então, as outras três eles não alugam. As outras três camas. Porque você pagou pelo individual, tá? R$ 20,00 a mais é R$ 20,00 de tranquilidade. Beleza? Mas também tem aquele quarto bacana lá. Cama de casal, né? Banheiro individual. No quarto, pá. Aí você conversa com o pessoal lá, beleza. Já fiquei nesse aqui, ó. Várias e várias vezes eu fiquei nesse local aí. Beleza? Depois que eu... A primeira vez que eu fiquei aí, eu já... Todas as outras vezes, tá? Esse local tem café da manhã, de manhã, tá? Café da manhã incluso. E tem... Daí o banheiro é compartilhado. Tipo, estilo vestiário. Bacana, mas tudo limpinho. Ó, esse local que eu recomendo, né? É tudo limpinho. Tem Wi-Fi. Localzinho bacana. Beleza? E tem um outro aqui, ó. Eu tinha visto aqui já. É um hotel... Oio. Se não me engano é Oio o nome. Hotel Paulistano, perdão. Esse aqui, ó. Já fiquei nesse aqui também, ó. Hotel Paulistano. Também eu recomendo vocês ligar direto lá. Tá bom? E... Pra negociar esse valor aqui. Que eu me lembro, eu paguei mais barato. Tá? Eu não paguei esse valor, não. Eu paguei mais barato quando eu fui lá. Beleza? Então, liga direto lá. Procura aí, ó. Hotel Paulistano. Esse hotel aqui, galera. É do lado da rodoviária do Tietê. Beleza? Do lado. É só sair da rodoviária, atravessar a rua, você tá nesse hotel aqui. Beleza? E o outro aqui, ó. O... O A&B. Cadê o A&B? Opa, opa. Passou. Esse aqui, ó. O A&B. Ele já é um pouquinho mais longe. Dá mais ou menos um quilômetro e pouquinho aí. Do Tietê. Dá pra ir a pé, beleza? Eu já fui de a pé, já fui de Uber. Mas é bem pertinho. Tá? Mas eu recomendo você vai de Uber pela segurança e tal. Você não fica dando bobeira na rua, beleza? Principalmente você que não conhece São Paulo. Chegar à noite, às vezes, não conhece lá o local. É melhor evitar, beleza? Pega um Uber, um 99. Que é bem melhor. Beleza? Deixa na porta. Só não me lembro o nome da rua ali, mas é pertinho da rodoviária. Beleza? Agora é o seguinte, galera. Por que que eu tô falando? Mas a prova é em Bu. A prova é em Bu. Por que que você tá falando aí de... De São Paulo, Michael? Porque é o seguinte, galera. Porque é o seguinte. Ó. Aqui, ó. Santana. Ó, o Santana que eu pesquisei pra vocês aí. O bairro Santana. A rodoviária é bem aqui, ó. Ó, bem nesse pedaço aqui. Tá? Do lado do aeroporto de Campo de Marte. E em Bu está para cá. Tapecerica aqui, ó. Em Bu das Artes está aqui, galera, ó. Da região da rodoviária. Da região da rodoviária. Até aqui. Vamos fazer aqui a nossa rota, ó. Rodoviária do Tietê. Em Bu das Artes. 40 KM. Tá? Se você for sozinho, ó. Se você for sozinho. Eu recomendo que você vá direto pra Imbu. Ache uma localização ali em Imbu. Certo? Dá uma pesquisada aí. Quanto que fica o Uber. Esse pedaço aí. 40 KM. Que às vezes, mesmo pegando uma acomodação ali na rodoviária. Ou compensa com o preço da acomodação mais o Uber. Às vezes, sai mais barato ainda que você pegar uma acomodação em Imbu. Certo? Porque ali é barato porque é guerra de preço. Né? Na região da rodoviária ali é barato porque é guerra de preço. Porque tem muito turista. É muito hotel. É muito hostel. Ali, principalmente na região da rodoviária aqui. Que é a que eu tô mostrando pra você. É um hotel do lado do outro. De todos os preços, de todos os jeitos, né? Conforme o bolso do cliente. Tem de todo tipo. Tá bom? Então, ó. 40 KM aí. Ali da rodoviária até Imbu. A prova é um domingo, galera. Certo? Aqui em São Paulo. Domingo, o trânsito costuma ser muito tranquilo. Costuma ser tranquilo. Tá? Mas esse trecho aqui, ó. Que vai fazer. Aqui pega a marginal Tietê, né? Sentindo Osasco e desce aqui. Aqui, ó. Imbu. Tem esse trecho aqui, ó. Certo? Aqui o Rodanel, o Rodanel Mário Covas. Rodanel Mário Covas. E tem aqui embaixo a 116, ó. Tá? Esse trecho aqui, ó. Que é a rodoviária. Imbu. Tá? 40 KM. Se você... Como eu já falei, né? Se for... Vai sozinho. Vai de... Se você for sozinho, é melhor você ficar por aqui. Certo? Agora, se você for em grupo, ou de carro, ou só em grupo já tá bom. Se você se encontrar com o pessoal aqui, ó. Pega um Uber daqui pra Imbu. Combina com o Uber aí, alguma coisa, entendeu? Arruma um contato. Ou táxi, alguma coisa. Eu acho que ele sai bem mais em conta. Beleza? Acho que o táxi vai ser um pouquinho mais caro. Mas ali na própria rodoviária tem táxi. Tem ponto de táxi. Beleza? Mas acredito que o Uber aí vai sair mais em conta você dividindo, né? Do que você pegar uma acomodação, às vezes, já direta em ebu. Beleza? A prova é no domingo, é um pouquinho mais tranquilo, certo? É... Onde você consegue se locomover com mais tranquilidade. Beleza, galera? Então é isso aí, galera. Duas dicas pra vocês aí sobre você encontrar pessoas para se locomover até o local, né? Que você conhece, ficar no mesmo local e tal. E se você ir em questão de localização, acredito que ali na rodoviária tem mais opções de estadia ao redor da rodoviária. E também, se eu não me engano, também tem ônibus também ali da rodoviária direto pra Imbu. Beleza? Então se informar lá, deve ter também. Beleza? Agora, pessoal, vamos falar aí sobre a prova de direção veicular. No último vídeo, a gente ficou na dúvida, né? Se ia precisar da habilitação ou não. Mas vai precisar, galera. Beleza? Da última forma aí no que eu disse no último vídeo, que era pra apresentar habilitação na... Na... Na posse, né? Que é o normal. Mas, como esse concurso tem de prova de direção veicular, a habilitação é necessária, né? Era óbvio, né? É necessária para a prova de direção veicular. A gente até comentou. Poxa, eu acho que vai precisar, porque a banca não vai ser... Não vai ser assim tão imprudente dar um carro na mão de quem não tem habilitação, certo? Então, galera, para fazer a prova de direção veicular, você vai ter que apresentar a CNH, beleza? No dia da prova, da prova objetiva, não será aceito documentos digitais, tá? Mas, ali, no edital, eu achei, tá escrito ali que, né? Esse caso que você tem que apresentar, tá no edital. Tem na prova de direção veicular, você tem que... Tá escrito no item 4.7, né? E também lá no item 4.53, 4.53, beleza? Você pode dar uma olhada no seu edital. Precisa apresentar CNH, mas não diz que não pode apresentar documento digital. Eu acredito que vale, beleza? Então, se você tirar a habilitação, você ainda que tá tirando. Se você der tempo de você terminar a sua habilitação, até ali, uma semana antes, mais ou menos, do... Uns 15 dias, não, não, uns 15 dias. Uns 15 dias antes da prova, acredito que até ela da prova, você já tá com a sua habilitação digital em mãos, tá? Mas, geralmente, depois que eles enviam a sua... Eles fazem a expedição lá da habilitação. Então, é mais ou menos isso aí, é uma semana, no máximo 15 dias aí pra você receber a cartinha lá com a habilitação. Beleza? É isso aí, galera. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Deixa aí o seu comentário. Se você quer mais uma explicação sobre algum outro item, tá? Eu resolvi fazer esse vídeo aí porque recebi perguntas de várias pessoas perguntando a mesma coisa, beleza? Então, por favor, vou fazer um vídeo pra galera, que é o que eu costumo sempre fazer aqui. Quando começa a me perguntar demais aí a mesma coisa, pra gente ficar respondendo, respondendo a mesma coisa, a mesma coisa, eu já faço um vídeo. Se alguém perguntar de novo, eu já mando esse vídeo pra galera. Beleza? Então, ó, fica aí a minha dica. Mas, se você... Tipo assim, se você conseguir alguma hospedagem em conta vai em Embu, vale muito mais a pena você ficar pertinho do seu local de prova. Mas, antes de alugar, galera, espera sair o local de prova, beleza? Bem lembrado. Não aluga antes, não reserva antes de saber o local de prova, beleza? Primeiro sabe o seu local de prova, depois você aluga, pra alugar próximo, né? E no edital tá dizendo que a prova vai ser em Embu, mas se tiver muita gente e não tiver mais vocais em Embu, serão realocados aí em cidades vizinhas, né? Pode ser São Paulo, Itabuão ali, né? Alguns bairros vizinhos ali também, né? E é isso aí. Beleza, galera? Então, ó, like no vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho